Fala galera aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e no vídeo de hoje compartilhando aqui algumas notícias bem importantes com vocês, ok? Bom, começando aqui com uma notícia muito bacana que pode mudar completamente o cenário de uma partida aí para quem joga nos consoles, tanto no Xbox quanto no Playstation 4. Porque recentemente um membro do Epic Games, o gerente da comunidade Nathan Mooney, ele comentou o seguinte lá no Reddit, que eles estão trabalhando em uma nova tecnologia de matchmaking. Onde um matchmaking vai te colocar contra pessoas com base em sua escolha de periféricos. Ou seja manos, se você joga no console usando controle, você vai cair apenas com players na partida que jogam de controle. Se você joga no console usando teclado e mouse, você vai cair apenas com jogadores que jogam de teclado e mouse, pode ser no PC também. Isso vai mudar completamente uma partida para o pessoal aí que reclama muito, para quem joga nos consoles, reclama do pessoal que joga de mouse e teclado. Isso vai acabar completamente com essa vantagem que o pessoal que joga de mouse e teclado tem nos consoles. Porque querendo ou não, não é ilegal você jogar de mouse e teclado nos consoles. Mas querendo ou não, você tem uma vantagem sobre os jogadores de controle. Todo mundo sabe que o Fortnite é um jogo que requer muita habilidade nos dedos, porque tem muitas opções, muitas mecânicas para você clicar ao longo de uma partida. E o controle é muito mais limitado que o teclado. No teclado você tem mais liberdade para clicar em várias teclas simultaneamente. Já o controle tem mais dificuldade. Eu sei que tem muitos pro players que jogam no controle, mas querendo ou não, acho que é meio que indiscutível que o teclado tem sim mais vantagem sobre o controle no Fortnite. E essa parada nova de matchmaking vai colaborar muito para o pessoal que joga nos consoles, usando o controle que reclama muito do pessoal que joga de mouse e teclado. Como eu falei, não é ilegal você fazer isso, mas você sim tem uma certa vantagem. Então se você joga de mouse e teclado no PS4, por exemplo, você vai cair em uma partida apenas com os jogadores de mouse e teclado. Pode ser tanto no PC ou outra plataforma que o cara jogue, enfim. E o pessoal que joga no PS4, por exemplo, e usa o controle, vai cair em apenas partidas com os jogadores que jogam no controle. E para o pessoal que joga no PC e usa controle também, muita gente reclama do pessoal que joga de mouse e teclado nos consoles, mas ninguém fala do pessoal que joga no PC usando o controle. Tem muita gente que joga, que eu conheço, no PC e usa controle, porque é acostumado com o controle e tudo mais. E eles sim tem mais desvantagem contra o pessoal do PC. E essa notícia vai ser boa também para o pessoal que joga usando o controle no computador. Vai ajudar todo mundo praticamente. Então eles ainda estão trabalhando nessa nova técnica de matchmaking, mas eu acho que todo mundo vai gostar disso, porque é uma parada muito polêmica. Toda hora eu vejo post no grupo de Facebook do pessoal que reclama dos players que jogam de mouse e teclado em console, ou que fica reclamando que o pessoal tem muito mais vantagem, essas coisas. Isso vai ser muito útil para essas pessoas aí. Mas só que tem uma coisa, mano. Uma pessoa perguntou o seguinte que eu achei muito interessante. Se um cara, por exemplo, ele entra em uma partida usando um controle, e no meio da partida ele engata o mouse e teclado, ele vai conseguir jogar? É uma pergunta bem interessante, né? Eu achei que seria legal mencionar aqui no vídeo. Tomara que eles desenvolvam realmente um sistema de matchmaking que funcione muito bem. Onde, por exemplo, os players não consigam entrar em uma partida usando o controle, e engatar o mouse e teclado e jogar. Porque aí não vai adiantar nada, né? O pessoal vai começar a fazer isso, vai entrar na moda e vai começar a tirar vantagem novamente. Então tomara que eles consigam realmente fazer um sistema de matchmaking que funcione completamente, ok? E mais uma coisa, né? O pessoal quer jogar esquadrão. Por exemplo, conheço muita gente que joga esquadrão contra amigos que jogam no PC, Por exemplo, você tem um amigo que joga no PC de mouse e teclado, e você joga no controle. Aí em partidas esquadrão é diferente, e você sim vai cair com pessoas de qualquer plataforma e usando qualquer periférico. Isso é mais em partida solo, né? Onde você joga sozinho contra jogadores sozinho também. Então cada um vai cair numa partida com jogadores dos mesmos periféricos. Uma coisa muito boa. E bom, a segunda notícia do dia é que, mano, encontraram dentro dos arquivos do jogo a cabeça de tomate da cidade dos tomates. Porém, ela está num formato de estátua, como dá pra ver aí na imagem. E os leakers, né, que são os vazadores de informações, estão falando que essa nova cabeça de tomate de estátua irá ser colocada nas colinas assombradas. Como uma forma aí de, digamos que, homenagem à cidade dos tomates. Então muitas pessoas estão falando aí que a cidade dos tomates será substituída ou até mesmo removida do jogo em breve. Não se sabe quando, né, eles vão colocar essa nova cabeça de tomate em colinas assombradas. Mas essa teoria de que a cidade dos tomates será removida ou substituída está sendo muito falada por todo mundo. Você acredita que a cidade dos tomates será substituída ou removida? Cara, eu não sei, mano. A cidade dos tomates realmente é bem inútil, né, falar a verdade. O pessoal que joga aí, esquadrão, dificilmente cai na cidade dos tomates. Porque é uma cidade bem fraca na questão de loot, de você pegar bastante baús e tudo mais. Mas o pessoal que joga desde a primeira temporada tem um certo carinho pela cidade dos tomates. Porque ela é bem antiga no game, né, foi uma das primeiras cidades, na verdade. E antigamente o pessoal caía lá porque lá tinha loot. Só que hoje em dia, né, a cidade dos tomates, se eu não me engano, acho que é a cidade mais fraca que tem aí no jogo, que é nomeada no mapa, tá ligado? Tem pouquíssimos baús, realmente é pouco loot, né? Mas todo mundo tem um certo carinho, né, eu acho, pela cidade dos tomates. Eu pelo menos tenho, conheço muita gente que gosta também, apesar de nunca cair lá, tá ligado? Bom, vamos ver o que vai acontecer aí com a cidade dos tomates. Mas como eu disse, a teoria de que a cidade dos tomates será removida ou até mesmo substituída que está sendo muito falada aí na comunidade, né, depois que encontraram essa nova estátua dentro dos arquivos do jogo. E pra finalizar aqui, uma notícia sobre a nova armadilha. Eu falei recentemente que encontraram dentro dos arquivos do jogo uma nova armadilha que se chama Armadilha de Sela. Encontraram novamente uma nova parada a respeito dessa armadilha. Que na verdade é o som que ela faz, mano, que é esse som aí. Como deu pra perceber, parece realmente que você vai construir uma cela ao redor do seu oponente. Não se sabe se você vai conseguir destruir essa cela, seu oponente vai ficar lá trancado pra sempre, né, ou o quê. Mas todo mundo tá falando que ela vai funcionar da mesma maneira que o Portia Forte, que o Fortátil, né. Então você vai jogar ao redor do seu inimigo um item, né, digamos que é um, sei lá, uma bolinha tipo Fortátil. E se constrói uma cela ao redor do seu adversário. Então não sabemos se será uma armadilha que você coloca no slot de armadilha ou se você vai carregar na sua mochila, né. Só iremos descobrir isso aí quando realmente essa nova armadilha for lançada no game. Eu também percebi meio que um som de construção de cela, tá ligado? Se você vai construir uma cela ao redor do seu oponente. Eu tô bem curioso pra saber, na verdade, como que vai ser essa nova armadilha. Que eu acho que será lançada muito em breve no jogo, no máximo aí, daqui umas três semanas. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Manos, comente aí embaixo sua opinião a respeito de tudo. Principalmente aí, dessa nova parada de matchmaking que eles estão trabalhando ainda, né. Sobre o pessoal que joga no teclado e mouse somente jogar contra players que jogam no teclado e mouse. E o pessoal que joga no controle somente jogar contra pessoas que jogam no controle. Eu acho muito justo isso, mas eu quero saber a opinião de vocês. E mande para aquele seu amigo aí pra ele ficar sabendo dessa nova notícia do matchmaking. Se ele não gosta do pessoal que joga nos consoles usando mouse e teclado. Ou se ele gosta muito da Cidade dos Tomates pra ele ficar sabendo do futuro aí dessa nova cidade. O futuro dela ainda está indefinido, né. Tudo que eu falei aí da Cidade dos Tomates é teoria. Porém, a estátua da Cabeça de Tomate realmente foi encontrada dentro dos arquivos do jogo. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, mano, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falows, aquele abraço e eu fui!